Good morning, primeiro ano A and B. Quem aí é do primeiro ano A? Clap your hands. E quem aí é do primeiro ano B? Clap your hands too. Muito bem, animados para mais uma aula de inglês, English Class? Espero que sim, espero que estejam em casa, muito bem, abençoados e protegidos pelo Senhor Deus. Tá certo, meus amores? Vamos lá para a nossa English Class de hoje. Primeiro aquela musiquinha para dar aquela animada. Nós vamos ter uma canção que nós vamos utilizar as hands. Primeiro uma hand, one hand, depois as duas hands, two hands. Let's count. How many fingers on one hand? One, two, three, four, five. How many fingers on two hands? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten. Ten fingers. Presta atenção e faz o gesto junto com a teacher. So, let's go. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Clap, 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 clap E aí, vocês deveriam estar ligados para as palavrinhas abaixo. Porque, olha, vamos ver. Essa primeira fotinha aqui, que é da mommy, onde é que ela está? Isso, lá na living room. Então, era só ligar para a palavra living room. Ligaram? Ok. Corrigiram, né? Muito bem. Porque eu sei que vocês acertaram. O daddy estava lá no bedroom. Então, era só puxar para cá. Bedroom. E agora, a sister, onde é que ela estava? No bathroom. Então, aqui no final. Bathroom. E o brother estava lá na kitchen. Ligou? Muito bem. Verificou que o seu está tudo ok? Congrats. A teacher fica muito feliz. E a outra atividade, lá na nossa página 47, 47, nós tínhamos que escrever as letrinhas que estavam faltando para compor os nomes dos toys. Lá no item A, era para formar a palavra kite. Olha aqui o desenho da teacher. Então, só tinha esta letra e esta letra. Você precisou fazer a letra I e a letra E. Não foi? Congrats. Lá no item B, era a palavrinha doll. Olha aqui o desenho da teacher. Você colocou a letrinha O e a letrinha L. Então, você está de parabéns. Congrats. Lá no item C, era para formar a palavrinha bicycle. É a minha bicycle aqui, bem pequenininha. So small, ok? Então, você tinha que colocar as letrinhas B, a letrinha I, a letrinha C e a letrinha L. Eram quatro letrinhas que tinha que fazer. Ok? Vejam aí, ficou tudo ok. Lá no item. No próximo item, eu entendi, nós temos a figurinha da ball. E só tinha uma letra feita, que era a letrinha L. Aí, você deveria ter feito o B, A e o L. B, A e o L. Ficou certinho? Congratulations. E o último, lá no item E, era a palavrinha car. Só tinha a letrinha A, não é? Você deveria ter feito o C, o C e o R. Or. Ficou assim? Very good. Então, acertaram tudo. Congratulations. E na nossa última questão, na atividade 3, era para completar com as letrinhas do quadro que tem o código, né? Cada figurinha tinha a sua letra representante. Então, era só olhar para o código e sair completando as palavras. No item A, vocês completaram a pergunta. What is it? Vocês completaram a resposta, não foi? It's a teddy bear. Então, ó, tinha aqui os desenhos dos dados, né? Dos dices, a banana e o rabbit. Então, a teacher completou aqui para você checar aí no seu olho. Se ficou tudo certo. Very good. Aqui no outro item, na palavra orange, porque era a resposta da perguntinha. What color is it? It's orange. E aí tem cada letrinha indicada, certo? Conforme está no quadro que a teacher fez aqui. No item B. E no item C, a resposta da pergunta, what is it? It's a robot. Então, está aqui as letrinhas. O R e o B. Não é? De rabbit e de banana. Então, dá só mais uma olhadinha para ver se está tudo ok. Congratulations. Tenho certeza que vocês acertaram tudo bem direitinho, ok? Excellent. Então, nós podemos ir para a nossa atividade de hoje, que vai ser uma atividade muito legal. E eu sei que tem criança ansiosa para fazer essa tarefa de hoje. Nós vamos colocar a mão na massa. Hands on. Vamos trabalhar, certo? Com as nossas hands. Vamos utilizar as hands. Para fazer e muito, né? Vamos nas páginas 38 e 39. Aí você pode dar uma olhadinha assim. Hands on. Ok? E aqui nós temos primeiramente o material, que nós vamos utilizar. Então, nós primeiro vamos ter que ter uma box. Então, lembra que eu pedi para você ir providenciando, ir olhando, dar uma olhadinha nessas páginas e ir providenciando? Então, jóia. A box, né? Que precisa ter. Não precisa ser muito grande. Pode ser média. Tá certo? Pode ser pequena. De conforme você achar necessário. Também nós temos aqui paper coloridos. Você pode usar o material que você tem na sua casa. Não precisa sair para comprar. Tá certo? Pode usar o material que vocês têm aí. Papéis coloridos que você tem aí. Que pode reaproveitar de livros, de revistas. Tudo bem. Não tem problema. Pode também, se tiver as folhas de ofício branca, pode pintar para fazer o colorido, tá? E do outro lado nós temos a continuidade. Cardboard, que seriam os cartolinos, que é para cobrir a caixa ou papel. Pode ser qualquer tipo de papel para cobrir. O que você tiver em casa, tá certo? E também temos glue, que vai precisar. Scissor, não é? Para recortar. Também magazines, que são as revistas para você fazer os recortes. E aqui uma photograph, que é uma foto da sua família. Ai, teacher, eu não tenho nenhuma foto aqui. Eu posso desenhar? Pode. Pode sim desenhar. E mais, teacher, se eu achar uma figura de uma família, eu posso também colocar essa figura? Também pode. Tá certo? E aí nós temos o passo a passo da atividade. No item A, pede para fazer o quê? Glue the paper on the box. Então, você vai colar o papel e enrolar a box. Não é para ela ficar na cor que você preferir. Você vai enrolar. No item B, cut and glue pictures. Então, agora você vai pegar seu magazine e vai cortar as figuras que tenham parte da casa, que representem parte da casa. Pode ser do bedroom, do bathroom, living room, kitchen, garden. Pode ser uma dessas partes, tá? Aqui você encontrar. Depois, nós vamos make the details. Vamos fazer os detalhes. Que é colar as figuras. Você pode fazer o detalhe da door aqui. E pode fazer o telhadinho em cima. Com o uso de papelão ou outro material que você tem aí na sua casa. E por último, vai colar a foto da sua family. Aqui. Se você tiver desenhado, você recorta o seu desenho e cola. Claro que você pintou para ficar bem bonito. Ou se você preferiu colocar uma figura de livro que represente uma family, pode colocar também. Não precisa ser necessariamente da sua family. Tá certo? Se quiser colocar, ótimo. Se não quiser também, maravilha. No problem. Tá certo? E por último, nós vamos fazer a socialização. Como nós estamos com as nossas aulas aqui online, as nossas aulas remotas, Você vai colocar a fotinha da sua house, que você construiu, lá no nosso grupo. Para todas as crianças verem o trabalho de vocês. Tá? Coloquem no grupo. Tá bom, meus amores? Eu também vou querer ver. Tá certo? Até porque, ó. Tchan, 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 tchan. A teacher também fez a minha. Eu fiz a minha. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só a minha house. Então, eu quero ver a de vocês. Essa é a minha. Olha só, eu usei material que eu tinha em casa. Ó, esse papel madeira eu já tinha. Então, eu improvisei, enrolei aqui a minha box. Usei uma caixa, mais ou menos, né? Média. E olha o que eu fiz para colocar o telhado. Eu usei caixa de ovos. Eu tinha essa daqui lá em casa, ó. E nessa cor. Ah, teacher, mas eu tenho outra cor. Não tem problema. Pode fazer o seu telhadinho. Se quiser pintar para ficar numa cor diferente, você pinta. Se não, pode deixar da cor que é a caixa de ovo mesmo, tá? A minha, por sorte, eu tinha dessa cor. E olha, que legal, não é? E aqui eu coloquei a figura de uma family. Não é a minha family, mas como eu disse para vocês, vocês podem colocar também uma figura que represente a family. E aqui são as partes que eu encontrei. Eu encontrei o bedroom, o bathroom, a kitchen e o garden. E fiz também a door. Aqui, ó. Door. Door, certo? Então, this is my house, ok? Eu quero ver a de vocês também, porque a teacher já fez a dela. Tá certo? Eu vou amar ver as fotinhas com as houses de vocês. Então, vamos lá. Eu quero ver as atividades lá no nosso grupo. Então, ficamos por aqui. That's all for now, ok? And goodbye. Goodbye.